O meu chamado vocacional aconteceu no ano de 1977, na cidade de Pirapó, enquanto estava celebrando a Eucaristia na paróquia Santo Antônio de Pádua, do mesmo localidade. E naquela celebração, com a presença do Bispo Diocesano, na época do Romeu Albert, como também de seminaristas, me encantou a presença destes seminaristas, como também o acontecimento na celebração de instituição de ministro da Sagrada Comunhão. A partir daquele momento, conversando com o párogo da paróquia, hoje Dom Luiz Soares Vieira, que é o Arcebispo Emérito de Manaus, aí fui encaminhado para o Seminário Diocesano de Apucarana, em 1977. Ali permaneci um ano, na cidade de Apucarana, e em seguida fui enviado para uma paróquia, Correio de Freitas, juntamente com outro seminarista. Depois, para a Colônia Esperança, no município de Harapongas, onde pude cursar o primeiro ano de filosofia. E neste ano, então, pude discernir o chamado para a vida religiosa franciscano Capuchinha, através de Frei Germano Barizão, um missionário italiano, hoje falecido. Com as conversações que tive com ele, confissões, orientação, entrei no ano de 1980, na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, como postulante e cursando o segundo ano de filosofia. Depois, fiz o noviciado e o restante do programa formativo, em Ponta Grossa e também em Curitiba. A vocação para a vida religiosa franciscano Capuchinha me encantou, devido à presença dos missionários nas missões populares, nas realidades onde pude e tive contato, e também o jeito de viver o Evangelho de Jesus Cristo. Então, uma alegria imensa poder ter sido chamado por Deus e durante todos estes anos, 40 anos de vida religiosa, poder estar vivendo e servindo a Igreja de Jesus Cristo. Paz e bem! Legenda Adriana Zanotto